O Senhor nos abençoe. Nós terminamos no último culto que eu estive aqui lendo o capítulo 6 do livro de Atos. Vamos para lá novamente, não é? Atos, capítulo 6. Tem certas coisas que são tão, assim, como é que se fala? Marca a vida da gente. E toda vez que eu falo, vamos ler a Bíblia em tal lugar, eu tenho uma nota para dar, eu me lembro do pastor Joel. Me lembro do pastor Joel, que diz, enquanto vocês procuram, eu gardeço. Quero agradecer o pastor. Mas aqui tem um pedido da direção da igreja que está precisando de irmãos voluntários para ajudarem os serviços que precisam ser feitos antes do encontro. Então, se tiver algum pintor que queira ajudar, nós precisamos de limpar aquela coisa bem ali, para não ficar ninguém olhar para aquilo. Espero que as câmeras não mostrem. Dar uma limpeza nas coisas que precisam ser feitas, pintar os muros. E também lavar o estacionamento lá embaixo, a garagem. Então, irmãos, que tiverem oportunidade, quiserem oferecer um trabalho para o senhor voluntário, é bem-vindo no nome do senhor. E outros, de outros lugares, não sei se é cozinha ou alguma coisa dessa natureza também, na limpeza, não é, major? Bem-vindo também, não é? Limpeza, não é? Pois é. Irmãos e irmãs. Depois, assim, eu acertei para o dia 21 de agosto. É um domingo, 21 de agosto, lá no centro de convenções em Recife. Nós vamos ter, como temos todos os anos, um culto de evangelismo lá em Recife, no dia 21 de agosto. 21 de agosto. E precisa de que a gente agilize isso. O pessoal da empresa de ônibus está pedindo para... Agilidade, para poder também saber quantos ônibus vamos precisar. O preço é R$ 26,00 por pessoa. É mais barato do que uma passagem só de ida. Então, é ida e volta por R$ 26,00. Está bom assim? Os irmãos, por favor, comecem. Os que vão usar o ônibus, que não vão de carro. Não deixe para a última hora, não. Dá o nome. Faça o seu pagamento, porque a gente quer passar isso para a empresa de ônibus também. Então, vamos para a leitura da Bíblia. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, dentre vós sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram o Estevão, o homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócomo, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito da Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam a fé. Nós oramos mais uma vez, Senhor. Nós temos lido a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe. No nome de Jesus, amém. Amém. Assentai, meus irmãos. Eu não sei se o irmão Fernando conversou com o irmão a respeito daquele assunto. Ok, muito bem. Estava em casa, me lembrei do irmão Carlos Francilino. Irmão Carlos Francilino, vem cá, por favor, irmão. Estava saindo para cá, estava orando para sair. Quando me lembrei do irmão Carlos Francilino, por quê? Hoje de manhã, quando levantei, a primeira coisa que eu soube foi de um acidente trágico, que o acidente matou uma criança, uma menina de 13 anos, lá próximo de casa. Então, o rapaz chegou na minha casa às sete da manhã e me deu essa notícia. E eu me preocupei, assim, carreguei aquela família, o quadro daquela família. Fiquei pensando, o que é um pai mandar uma filha para a escola, uma mãe, daqui um pouquinho chegar uma notícia tão trágica, tão violenta, disse que a família ficou extremamente desesperada, e o rapaz correu, embora, não socorreu, porque não sabe a reação da família, do que é que aconteceria ali. Foi morte na hora. E eu me lembrei, sabe de quê? Do livramento que Deus deu para a família do irmão, do irmão Carlos Francilino. E tem muita gente que nunca ouviu isso. O senhor conta para nós como é que foi? Quantos aqui não conhecem a história do que aconteceu com a família do irmão Carlos Francilino? Quer ver? Está vendo? É uma grande parte da igreja. É, irmão, eu... Isso já faz... Eu acho que uns... 17 anos, mais ou menos. Mais ou menos, por aí, assim. As minhas crianças eram pequenas. Hoje, estamos velhos, tem 23 anos. Mas, nesse tempo, ela tinha... Acho que 12 anos. Então, 23, 11 anos atrás. Então, 12 anos, por aí, mais ou menos. E ele era três crianças, a gente chama hoje de escadinha, porque sempre nasceu o primeiro, o outro ano, o outro, o outro, o outro. Então, essas três crianças, ela ia para o colégio de uma hora da tarde. E, nessa época, eu trabalhava no expediente da manhã e, à tarde, eu vinha para casa. E, toda vez, quando eu chegava, as crianças já estavam no colégio. E, nesse dia, eu, quando eu cheguei em casa, aliás, as meninas tinham saído para o colégio. E, como as pessoas sabem, a maioria das pessoas que me conhecem, sabem que eu sempre gostei de pescar. E, nesse dia, em vez de sair do trabalho, em vez de eu ir pescar, em vez de vir para casa, fui pescar. Então, quando eu cheguei na pesca, eu ouvi uma voz que falava comigo, aqui atrás, assim, nessa posição, assim, no alto de uma árvore, e dizia assim, vá para casa que os teus precisam de ti. E, olhando para um lado, não vendo ninguém, eu ignorei aquela voz. Vai para casa que os teus precisam de ti. E, pela primeira vez, eu ignorei essa voz, que falava sempre assim, atrás de mim, eu olhava, não vi ninguém, então, eu disse, ah, eu acho que devo estar ouvindo alguma coisa no meu pensamento. E continuei, a voz repetiu isso por três vezes. E, na terceira vez, essa voz, ela veio com autoridade, que eu não sei explicar, eu acho que o ser humano não tem nem condição de pensar como é o que Deus faz com ele. E, essa palavra, pela terceira vez, ela veio com uma voz muito forte, muito forte, que eu não tinha outra opção, eu não sei pegar tudo que eu tinha e sair correndo sem saber por quê. E, quando eu cheguei em casa, a mulher já tinha mandado menino para o colégio, eu tomei um banho e fui almoçar. E, quando a mulher botou a comida na mesa, eu me sentei para almoçar, bateram palmas lá no portão. E a mulher foi ver quem era, e a mulher chegou um guarda com três sapatos na mão assim, uma sacola na mão, isso aqui, a roupa dos seus filhos, e eles estão no hospital, e você vai procurar o hospital, e vai procurar eles. Aí, naquilo, a mulher falou, eu pari de almoçar, eu ouvi a conversa. Então, a mulher voltou no planto de choro, e disse assim, está tudo morto, o guarda não quis dizer, mas estão mortos, porque eles nunca dizem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu deixei tudo, eu digo, vamos lá, eu deixei tudo, a comida para lá, quando eu fui me levantando, eu vi, a mesma voz repetiu novamente comigo, não se preocupe, não aconteceu nada, aquilo, parei. Parei na mesa assim, aí disse, então, eu não vou mais para a cantina. E a mulher, vamos, 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 porque a gente tem que ir lá, vamos, vamos, vamos. E eu, calma, olha, não aconteceu nada, mas como, não aconteceu nada, está aqui a roupa, está aqui o guarda, aí o guarda foi embora, não é? Aí eu, vou procurar a roupa aqui, vou procurar o endereço, vou procurar as crianças. E quando eu tinha trocado de roupa para pegar o ônibus, o guarda voltou. O guarda disse assim, olha, eu voltei, porque eu estou aqui encucado com a coisa. Aí ele disse assim, você crê em Deus? Aí eu disse assim, depois eu creio, sim. Aí ele disse assim, eu voltei lá da principal para perguntar se você crê em Deus, porque se você não cresce, a partir de hoje você poderia começar a crer, porque hoje o que aconteceu foi coisa que ninguém se explica. Ele contou a história, que o ônibus, um caminhão, você sabe, é um caminhão pequeno, um caminhão de três quartos, que o que aconteceu. Quatro mil, S3 quartos. É, descarregado de material de construção. E as crianças, elas vinham atravessando a rua, na Josefa Taveira, que é o Quesimangabeira, o trânsito é muito intenso. Então, as crianças, elas vinham pegando uma na mão da outra, assim, para atravessar a rua, o ônibus parado assim, aí elas foram passar na frente do ônibus. Quando puseram o pé no asfalto, com a minha vinha, levou tudo. Não sei quantos metros para frente. E, meus irmãos, é Deus que faz as coisas, porque o caminhão, ele passou por cima do pescoço de um, passou pela barriga de outro. As fardas, o pneu do caminhão ficou na marca das fardas das meninas. Eu deveria ter guardado essa farda. E o guarda disse que o caminhão moeu, todos os três. Moeu assim. jogaram, pegaram as crianças, botaram tudo no meu fio, tudo moído. Moído, porque tiraram, foi preciso levantar o caminhão para tirar isso de baixo do eixo. Enganhado ali. E botaram tudo no, assim, no meu fio. E, quando a multidão começou a se aproximar, formou-se um arco. Formou-se um arco que ninguém sabia se era arco de fogo. Era como se fosse o celeste, o arco celeste. E circulou as crianças e ninguém pôde encostar. Ninguém. Ninguém. O pessoal ficava espantado sem saber o que era que estava acontecendo. Procurando saber quem eram aquelas crianças. E elas tudo, daquela maneira. Então, o guarda cercaram assim, a área e tudo. E pegaram, veio o SAMU, levado para o hospital. e eu fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, assim que eu cheguei, todas as três se acordaram na mesma hora. Estava tudo deitado. Aí o médico disse assim, vocês são o pai dessas crianças? Eu disse, eu sou o senhor. Então, pode assinar aqui que todos os três estão de alta. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu acho que tem mais detalhes, mas o tempo é curto, né? Hoje, nenhum deles ficou com sequela. Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Mas, só teve uma que ficou, o caminhão, o pneu que passou aqui por cima dessa mais velha que está ali, Solange, o caminhão passou nessa parte aqui, ainda por cima nessa região aqui e fraturou essa clavícula. Foi a única sequela que ela ficou, né? Fraturou essa clavícula, mas, com pouco tempo, ela se recuperou e estão todos os três aí para contar a história, né? Para honra e glória do senhor. agora, esse é o Deus que nós servimos. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração por esta família. Eu não sei quem é, nunca vi, mas, se fosse teu filho, se fosse teu filho, e aproveite para pegar os teus filhos e colocar nas mãos de Jesus. Coloque o teu marido, a tua mulher, os teus netos. Aproveite para, nesta hora de oração, quando a gente vai orar por uma pessoa, aproveite e inclua os teus também. O senhor é a força da nossa vida. O senhor é a nossa bandeira. Eu me lembro do que o senhor falou no livro do profeta Zacarias, que faria um muro de fogo. E eu oro que esta proteção esteja ao nosso redor. Eu oro que o teu anjo esteja ao nosso redor. Eu oro que cada pessoa seja livre da morte, senhor. A morte prematura dos acidentes e de todas as tramas de Satanás. É assim que nós colocamos diante do senhor os nossos filhos, os nossos netos, os nossos irmãos, as famílias, maridos, mulheres, e sejamos livres de toda obra de Satanás. E agora, lembrando desta família que por certo está sofrendo muito, nós oramos que a tua misericórdia venha e console aqueles corações e dê força para eles levantarem a cabeça e seguirem a jornada. que peço com a minha alma no nome de Jesus. Amém e amém. Queria aproveitar. É assim, a gente fala as coisas e muita gente nem parece que não entende. Esse mosquitinho que está voando e assolando os outros, vamos orar para que ele não passe na nossa casa. A gente fala isso, muitas pessoas levam isso na brincadeira. Mas nós temos irmãos acamados, o irmão Elias agora mesmo chegou falando da Ana Ruth, a menina dele, também acamado, o irmão Carlos está também atacado por esta coisa aí e eu gostaria que você com a sua alma pedisse para Deus, se você não quiser pedir o problema é seu, mas se esse troço te pegar você vai dizer eu tive a oportunidade de pedir e não pedir e Jesus disse peça, peça para a sua alegria ser completa. Deus, nós viemos aqui te adorar, nós sabemos que só o Senhor é Deus, nós sabemos que lá no Egito havia pragas assolando, mas que na casa do teu povo havia paz, não havia piolhos, não havia moscas, não havia falta de luz e nós pedimos que o Senhor cerque as nossas casas também, que o mundo está vivendo este momento, Senhor guarda-nos em teu nome, guarda-nos em teu nome, nós acreditamos, é por isso que nós estamos te pedindo, em nome de Jesus eu peço também que as pessoas e as autoridades desta nação e do mundo encontre uma solução para esse problema Senhor, ajuda a população no nome de Jesus e ao teu povo eu peço imuniza os nossos corpos e aqueles que estão acamados com dores com febre com sofrendo que a mão do Senhor esteja sobre eles agora e que o poder desta doença desta deste mal se desfaça no nome de Jesus Cristo dê alívio para para estes irmãos em nome de Jesus eu te peço pai amém e amém amém assentai os irmãos louvado seja Deus louvado seja Deus é um momento a gente fala assim é certo que um dia a gente vai adoecer vai morrer mas enquanto estivermos aqui que tal vivermos com saúde não é maravilhoso não é maravilhoso não tem jeito não o Almeida já olhou já tirei esse óculos quase três vezes o outro quebrou ele foi lá e montou outro hoje para mim mas não tem jeito ele está meio folgado fica caindo e fica lá embaixo mas é assim eu penso que é direito nosso viver saudável é direito nosso Jesus morreu e venceu no Calvário todos os poderes das doenças a Bíblia diz que ele despojou os poderes de Satanás amém então é um é um direito nosso de viver assim e eu quero viver por esta fé eu sei que chega a hora de morrer adoecer ou partir mas mas viver aqui doente aqui não há necessidade a menos que você procure a doença porque tem gente que procura tem gente que procura porque a própria Bíblia que diz uma coisa ela diz a outra também não tentarás o senhor teu Deus tem gente que procura a gente fala sobre alimentos que o ser humano é aquilo você é o que você come mas isto entra aqui sai aqui e vai tudo embora muito bem estudando o livro de Atos nós vimos que não era e é uma coisa que eu chamo atenção dos irmãos não era uma doutrina que as pessoas vendessem suas propriedades e colocassem aos pés dos apóstolos eu acho que uma das maiores dificuldades de muitas pessoas até quando encaram o evangelho é essa questão de ofertar e dizimar eu vou pegar 10% do meu suor e vou dar vou entregar diz coisa nenhuma eu acho que é uma coisa que desafia muita gente e eu falo isto assim com consciência eu estava olhando com os irmãos lá no sítio agora lá em Goiás aquele sol escaldante eles trabalhando ali e eu estava analisando o fato a pessoa no sol trabalhando ali tirar depois colheram lá e depois para tirar o dízimo para ofertar ao senhor parece um grande desafio uma coisa muito pesada muito difícil e que muita gente sente dificuldade porque a razão disso mas como é que você vai fazer isso mas quando você olha do que Jesus fez por você e por que será que Deus colocou aqui em sua palavra não é um lugar vários lugares para que as pessoas trouxessem os seus dízimos a casa do senhor por que será necessidade de dinheiro Deus não tem Deus é dono do ouro e da prata mas parece que há uma necessidade dos crentes de se prenderem também das coisas aqui desta terra soltarem abrir o coração não estar preso a dinheiro não estar preso a casa não estar preso a carro porque tudo isto aqui você não vai levar nada é verdade ou não é verdade parece que há um desafio para que se desprenda também destas coisas e quando você traz para um somatório dos benefícios da vida eterna somatório dos benefícios será que o dinheiro do dízimo que nós damos aqui compraria pelo menos a fechadura de ouro de uma casa de uma mansão que Deus construiu para nós lá do outro lado então é tudo uma questão assim por que a Bíblia diz a juntar e tesouros onde a prata onde a traça e a ferrugem não corrói onde o ladrão não rouba será que o que nós fazemos aqui não depositamos para a eternidade o apóstolo São Paulo ele diz assim porque eu mesmo se você me perguntar assim como é por que é que Abraão isso é uma dificuldade viu gente eu quero falar assim como para você entender que se isso não tivesse aqui na Bíblia e eu pudesse omitir esta parte eu omitiria porque eu não comecei pregando tendo uma igreja eu comecei do zero eu comecei lá num sítio num catolé do rocha que eu tinha que levar o dinheiro que eu pagava a gasolina que eu levava a feira para os irmãos então não comecei estava pregando porque eu estava atrás do dinheiro das pessoas essa não é a verdade mas por que é que Deus na figura de Abraão nunca se tinha tratado a respeito de dízimo como é que o Abraão tinha coragem de pegar quando encontrou-se com Melquisedeque dar o dízimo eu vou falar abertamente dar o dízimo de tudo quanto possuir é assim que está na Bíblia se já é difícil dar a décima parte você já imaginou que o Abraão pegou tudo que ele tinha e dizimou tem muita gente que tem dificuldade de fazer só do salário e se fosse para vender sua casa e fosse para dar o dízimo de tudo que você tem mais complicado ainda eu não estou falando isso para que ninguém faça eu estou apenas descendo um comentário da Bíblia de forma que quando nós estudamos aqui o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Atos que voluntariamente sem pedir porque também aqui de cabeça levantada nunca pedi dez centavos para ninguém mandamos DVDs mandamos literatura sustentamos programas sem estar aí pedindo dinheiro para o povo então a verdade é essa voluntariamente vendiam suas propriedades e colocavam os pés dos apóstolos aí eu estava comentando isso estava comentando isso fazendo esse comentário numa igreja e lá no meio do povo tinha um casal e falou assim aí eu vi quando um marido putucou na mulher eu daqui percebi e sorriu e disse assim engraçado o pastor está falando o xixu é exatamente o que o seu pai anda falando mas o que o pai dela estava falando ele falou para a mulher o pai dela estava dizendo assim cadê a igreja primitiva que o povo não vende o que tem para dar para nós ele estava precisando cadê a igreja primitiva aí o irmão cochichou com a irmã e eu disse aí eu brinquei e falei com ele e ele falou é exatamente isso por quê? porque esse irmão tinha sido rico tinha sido dono de lojas tinha sido uma pessoa bem situada financeiramente e depois quebrou e hoje está numa situação muito difícil agora ele está cobrando cadê a igreja que vende o que tem para dar para o povo quando era rico não pensava nisso não ele mesmo não queria vender não para dar agora está cobrando que os outros vendem para dar para ele aí o irmão riu lá e disse está vendo aí eu falei pois é né irmão quando ele tinha ele não cobrava não ele disse desse jeito pastor é assim é engraçado por quê? porque quando você vê este espírito no meio da igreja você sabe pessoa que não conseguiu ser bem sucedida numa coisa e está de olho comprido com o invejo do outro que conseguiu aí acha que o outro tem que dar para ele olha a bíblia nos ensina a contentarmos com o que nós temos sermos felizes o que Deus prometeu ele nunca prometeu para ninguém aqui na terra dar se ele dar é porque isso é bom a única coisa que ele prometeu e sustenta é assim não deixar faltar o seu pão de cada dia fui moço hoje sou velho nunca vi um justo mendigar o pão nem sua descendência desamparada porque a promessa é esta agora tudo que ele fizer fora disso porque Jesus é a palavra a palavra diz claramente tendo com o que comer e o que vestir esteja com isto contente isto é o que Deus prometeu tudo o que ele fizer acima da sua comida da sua roupa já está vindo de lambuja já está vindo de arreboca e ele não prometeu isso ele está fazendo isso porque ele é bom agora se ele acrescentar a você bens aqui na terra viva como se você não tivesse aquele bem não ponha o teu coração naquilo deixa o teu coração estar porque a bíblia diz aonde está o teu tesouro ali também está o teu coração e a nossa cidade está no céu amém posso ouvir seu amém muito bem então não sendo não sendo uma questão de obrigação mas de fé de fé ninguém vai ser cobrado aqui por dinheiro ninguém vai ser espremido aqui que você tem que estar muito pelo contrário mas assim eu 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 digo assim a minha fé não descansaria a minha fé não descansaria e eu vou assim de cabeça tranquila aqui não é hoje nunca fui dizimista na minha vida escandalizou quem quiser escandalizar nunca fui nunca fui viu irmã Vanir nunca fui dizimista porque diz me é 10% eu as vezes dou 50 dou 60 dou 30 já dei tudo agora nunca me faltou nada você está aqui neste prédio o início deste prédio aqui foi uma caminhonete nova boa que foi vendida e ofertada para comprar o terreno mas eu não pedi para ninguém fazer isso eu fiz e fui exemplo para vocês durante todo o tempo quando construímos o outro prédio do outro tabernáculo não tínhamos tínhamos 40 pessoas aqui em João Pessoa compramos o terreno na época eu tinha recebido uma herança lá de Goiás e o dinheiro foi para lá e a irmã Marli chegou lá e disse pastor eu nunca pensei que a gente ia ter uma igrejinha bonitinha dessa aqui em João Pessoa não foi irmã Marli a senhora lembra eu não me esqueço disso mas a gente tem uma muito melhor hoje sem pedir então foi assim eu quero voltar aqui mas a igreja é composta de pessoas que vem viu outros fazerem e isso é uma coisa normal chama-se apanhar espíritos você sabe o que são espíritos? são hábitos e muitas pessoas apanham ao invés de receber o Espírito Santo porque o Espírito Santo ele te convence do pecado da justiça e do juízo ele te guia na verdade mas há pessoas que elas não se preocupam e não apanham e não recebem o Espírito Santo mas apanham o espírito do outro um irmão chega perto do outro eu fiz ele soube o que o irmão fez quer fazer igual e aquilo nunca foi para você aliás assim a gente precisa parar e entender que os dedos da mão não são iguais e Deus é um Deus de variedades quando nós estudamos a Bíblia aqui nós vamos chegar aqui no capítulo 9 aqui na conversão de Paulo Deus chamou Paulo e você vai ver que grandes sinais e pregação e desprendimento foi a vida de Paulo mas eu pergunto todos os irmãos eram iguais a Paulo? todos eles expuseram a vida pelo Evangelho todos eles apanharam todos eles saíram de cidade de cidade sendo apedrejado sofrendo dalfragem você vai ver que não mas Paulo expôs e sofreu aquilo então há uma coisa assim de não adianta você fazer uma coisa que Deus não te chamou para fazer portanto você não tem que vender casa você não tem que dar dízimo você não tem que ofertar porque você viu alguém fazer você tem que fazer porque o Espírito Santo te convenceu a fazer isso é tudo porque dentro da igreja você tem tem assim tem aqueles que se vestem compridos porque a irmã está vestindo mas tem aquelas também que cortam o cabelo porque viu uma irmã cortar o cabelo mas a irmã fulana de tal estava com o cabelo cortado e o que você tem a ver com a vida da irmã fulana de tal a irmã fulana de tal usou uma saia que estava apertada e eu vou usar eu já vi eu lamento ter que falar isso assim de público aqui mas eu já vi faz quantos anos que eu estou pregando que as mulheres precisam cuidar com o tamanho do salto do sapato mas eu vejo de vez em quando eu vejo uma irmã com um saltão lá que eu disse aquilo ali ela sabe perfeitamente que eu ensinei para ela que aquilo estava errado mas vou ficar todo culto falando mãe eu vou olhar aqui vou botar uma lupa aqui para medir seu cabelo sua roupa seu sapato se o Espírito Santo não falou no seu coração não adianta você fazer as coisas porque eu estou te dizendo quer que eu lhe diga o que o profeta disse Deus não nos julgará propriamente pelas coisas que fazemos mas pela classe de espírito que possuímos você pode estar com o cabelo arrastando no chão e o seu coração desejando cortar o cabelo Deus está vendo você de cabelo cortado você pode nunca ter traído a sua mulher ou o seu marido mas lá no seu coração você vir morrendo de vontade você é um adulto aquele é o Espírito que está te acompanhando você pode até trazer seu dízimo mas lá no seu coração mas meu Deus Deus nunca recebeu você um avareno vocês estão me entendendo? então não é propriamente o que nós fazemos mas é a classe de espírito que nós fazemos as coisas eu gostaria que o Espírito Santo conduzisse a sua vida sabe como o Espírito Santo conduziria a sua vida de volta para a palavra aí você vai ver porque que não corta porque que se veste porque que se dizima porque que trata um ou outro bem porque que é fiel no casamento por causa da palavra porque o Espírito Santo te convenceu é isso mudou levou você a isso mas enquanto for sermão e pressão você vai ver que lá dentro eu já dizia isso há muito tempo que a minha mãe botava quiabo para mim comer quando eu era menino vai comer essa comida come aí é a mesma coisa de eu chegar aqui e dizer toma obedeça é Bíblia é palavra de Deus coma e ela fazia eu comer coma quiabo eu botava na boca já vomitei dentro do prato porque ela queria fazer eu comer quiabo na março mas não descia de jeito nenhum tal do quiabo e passei a vida brigado com ele um dia eu falei assim voluntariamente a janela estava fazendo quiabo lá em casa eu disse eu vou comer quiabo eu quero ver se esse camarada manda em mim eu só tenho uma coisa no mundo que eu não comia é quiabo eu disse bota aí bota aqui aí ela botou eu sabia que eu não gostava do bichinho botei um caldo de pimenta bem ardido em cima daquele irmão Ciso que o senhor mandou para mim lá que ela é pimenta boa botei assim aí pô aí disse bote mais aqui aí botei pimenta agora pronto agora eu comi quiabo agora eu estou tranquilo nós já fizemos as pazes amém eu quero que você viva viva a palavra não faça nada porque ninguém está fazendo e aqui na bíblia tinha uns irmãos aqui tinha um Barnabé um homem rico a história mostra isso que ele era um homem rico e ele vendeu sua herdade e veio e depositou nos pés dos apóstolos e disse assim administra isso aí com os pobres quero dar isso aí voluntariamente mas foi ele fazer tinha um outro lá que tinha outras propriedades vender uma e aí o negócio ficou assim você pode olhar na bíblia que o caso de Ananias e Safira não era pela quantidade de dinheiro que ele levou para Pedro ele podia ter vendido aquela propriedade por 200 milhões e ter dito do coração assim eu vou dar só 10 mil mas ele vendeu por 200 milhões mas eu quero ofertar 10 mil eu não quero dar eu quero dar só esses 10 mil aqui de oferta e chegasse lá para Pedro e dissesse olha eu vendi minha fazenda e vim trazer essa oferta aqui que eu quero dar mas ele não o que a bíblia condena aqui é isso e a bíblia condena isso não é só no caso de Ananias e Safira porque você tira o nome de Ananias e Safira e talvez coloque o teu não estou dizendo para você colocar talvez porque se fizermos as coisas aqui da maneira como Ananias e Safira fez nós vamos ser condenados pela classe de espírito que nós temos sabe qual era a classe de espírito de Ananias e Safira e achar que era mais esperto do que os outros e gostava de mentir se há uma coisa que Deus abomina é mentira por isso eu quero que você seja crente de verdade não seja uma mentira aqui dentro da igreja não aí ele combinou com a mulher dele vamos pressupor que ele tinha vendido por 200 200 milhões ele disse senhor vamos fazer o seguinte vamos chegar lá e dizer que nós vendemos por 100 e a gente vai dar o 100 e fica com 100 para nós perguntar quanto foi você disse que eu vendia por 100 está certo é isso o que aconteceu com Ananias e Safira foi só isso falta de verdade ele poderia ter dado o que ele quisesse e Pedro perguntou para ele assim olha a propriedade não era sua para que você vendeu quando você vendeu o dinheiro não estava na sua mão era seu por que você veio trazer agora o que está errado é por que você deixou Satanás encher o teu coração e combinou com a tua esposa vir mentir aqui e para Deus ninguém mente por que que você fez isso e aí um pouco então a Bíblia diz que ele caiu morto lá morreu você quer ver uma coisa que aí você olha a Bíblia a Bíblia ela é de uma harmonia tão grande tão perfeita quando você olha a Bíblia isso é o capítulo 5 logo em seguida você tem o capítulo 6 e no capítulo 6 a Bíblia diz que a igreja cresceu e começou a haver uma murmuração entre os discípulos porque os gregos estavam contendendo que as suas viúvas não estavam recebendo o mesmo que as viúvas dos hebreus estavam recebendo para começo de conversa não existe nunca existiu e nem vai existir em lugar nenhum no mundo nem no céu nem aqui nem no céu vai existir esta igualdade aqui nós vamos ter pobres aqui nós vamos ter pessoas necessitadas e quando você chegar no céu vai ter pobre não, não vai ter pobre mas não é a questão como eu disse aqui no culto que Deus para poder satisfazer a situação de alguns vai ter que construir uma vila de coab com as casinhas todo mundo igual porque senão o irmão Gilberto olha por mão genuína e diz o que Deus construiu para ele daquele jeito não construiu para mim do mesmo jeito eu quero uma igual a dele isto não existe agora eu quero falar para você Deus é um bom Deus quando o profeta pregou a mensagem coisas que iam de ser ele disse sabe como será o lugar da tua habitação do outro lado ele disse ele fez exatamente uma coisa que quando você chegasse lá e dissesse é tua esta é tua é minha essa é minha você não vai nem querer olhar para o lado e dizer aquela ali do irmão fulano sabe porque a sua é de tal maneira que preencheu toda a sua felicidade preencheu o seu gosto preencheu a sua alma é o que você deseja o irmão Brana falou isso eu gostaria de dizer eu penso num lugar na beira de um rio perto de uma montanha assim assim sabe como é que você gosta agora eu vou falar assim só para poder satisfazer vocês ah eu também quero uma casa uma montanha lá perto de um rio porque o irmão Brana tem coisa boba sabe o irmão Brana gostava de caçar gostava de pescar eu vou dizer para você eu já fui caçar e já fui pescar pescar até vai caçar ficar em cima de um galho de pau eu já fiquei no mês de julho lá em Goiás meu sogro tinha uma fazenda grande lá eu fui para lá meu primeiro sogro eu fui para lá com um grupo de irmãos meus irmãos eu estava agora em Brasília estava 9 graus lá numa época desta fria uma camisa uma outra camisa por cima uma brusa um cobertor um saco que estava levando a rede armamos a rede num pedaço de pau assim numa árvore lá em cima subimos fiquei lá trepado uma onça a noite toda urrando um frio de torá na beira de um rio e aí aquelas folhas da árvore iam enchendo de sereno na noite assim daqui um pouquinho enchia e fazia assim bem na cabeça mas é um amor caçado no outro dia tinha gente que levantou de manhã olha quando o dia clareou que nós pegamos os bichinhos que a gente matou mas foi a última vez que eu fui agora eu vou dizer para você que morro de amores por isso não eu vou num sítio passar dois dias três dias está bom demais daqui um pouquinho meu lugar é aqui cada um tem seu lugar agora tem gente que vai para a roça bota um abutino um chapéu na cabeça para ele encontrou o lugar dele não é assim? agora vai para lá para você ver uma vez eu me mudei de Goiânia para o interior do Goiás olha uma cidadezinha desse tamanzinho montei um supermercado lá me mudei para lá daqui um pouquinho quando estava seis horas da tarde tinha uns alto-falantes assim no cinema lá um cinemazinho da cidade falei o cine fulano de tal vai passar o filme não sei o que hoje dá vontade de morrer que tédio que agonia de ver aquela situação não nasci para isso cada um nasceu para uma coisa vocês estão me entendendo? cada um nasceu para uma coisa e Deus vai fazer na eternidade exatamente isso Deus não vai fazer um céu sabe um céu que tem muita gente eu vou ir para o céu chegar lá vai ser um negócio chato medonho só ficar lá glória aleluia oh glória não é assim não é assim o céu não é isto não é um lugar monótono eu sei que não vai ter as coisas que tem aqui não vai ter campo de futebol não vai ter salão de beleza não vai ter televisão para você assistir mas haverá um mundo preste atenção se no planeta terra nós temos uma porção de terra e três de águas não é assim? é assim é assim meu Fernando é uma de terra e três de água é isso? uma de terra e três de água a maior parte é água no planeta e a Bíblia diz que no novo céu e na nova terra o mar já abriu fora não existe o que é que Deus vai colocar no lugar do mar para preencher o espaço que existe que existe nesse tamanho de oceano atlântico índico pacífico não sei mais o que esses mares todos vão sair fora por isso a Bíblia diz o que o olho não viu e não subiu nunca na imaginação do homem são as coisas que Deus reservou uma coisa eu vou dizer para você céu não é lugar de preguiçoso nós vamos para lá para fazer exatamente o que Deus está fazendo porque Deus não é preguiçoso e Jesus disse meu pai trabalha e eu também trabalho e os anjos trabalham e nós vamos administrar este planeta no nome santo de Jesus amém e não é pouca coisa não não é pouca coisa porque Deus nunca fez micharia o dia que ele criou Adão e Eva para administrar o planeta a terra olha o tamanho do planeta e era só um casal e são poucos os escolhidos que vão para lá mas nós vamos certos assim vamos para trabalhar não vai ser esse trabalho que você sua para poder ganhar o pão de cada dia sofrido com o olho comprido porque viu o outro que tem você não teve que você não conseguiu que o outro conseguiu que você queria dar uma vida melhor para sua família e não conseguiu dar e você não queria educar seus filhos não será esse tipo de vida não será esse tipo de vida você não terá nenhuma destas coisas nenhuma destes problemas Deus já estabeleceu para nós sabe olha para começo de conversa aqueles que galgarem o plano da vida eterna que subirem no arrebatamento que são chamados de rainha de esposa de Cristo são preste atenção porque não é diferente não está na Bíblia e é assim quando você vê um rei dizer para uma para uma rainha eu te dou até a metade do meu reino se eu te agradar você para o que aquela Bíblia está dizendo pega lá o rei Açoeiro com a rainha Esther pode pedir o que você quiser então nós não estamos pensando aqui e eu não vou pregar para vocês um evangelho diferente desse não o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus e a vida eterna não é uma porcaria de uma vida e de um céu michado não não é de uma vida sofrida cheia de angústias e cheia de inquietações que você terá na eternidade não eu estou falando que aqueles que experimentaram por Cristo aqui as aflições deste tempo prevente não podem se comparar com a glória que em nós há de se manifestar portanto chamo a cada crente aqui hoje à noite a prestar atenção no que é que estamos fazendo aqui deixe de bobagem deixe de ilusão com coisas desta vida pensemos grande mas pensemos grande mas pensemos grande louvado seja o nome do senhor é grande você fala assim para as pessoas você não quer aceitar o evangelho não fica lá eu não quero ser crente não não fica aí você é pobre mesmo sua visão aqui eu gosto muito de fumar de que? não encontra de vez em quando eu encontro assim não mas é porque eu gosto de fumar o que você gosta mesmo? de fumar ei eu estou falando de vida eterna eu estou falando de palácio de ouro eu estou falando de gozo infindável eu estou falando de uma vida olha uma vida de prazer para sempre camarada vem falar de mulher de perna de mulher de sexo de roupa de cabelo de dinheiro o que você quer é esta porcaria aí perna de mulher pode ser bonita hoje mas amanhã vira mochiva dinheiro você não leva ele ele não serve para você na hora do final da sua vida ele não pode permanecer com você aqui na terra ele não pode te dar vida o que é cigarro o que é que nós estamos falando aqui realizar banco de igreja não eu vim aqui para falar para você do que a bíblia a palavra de deus a infalível a palavra de deus está dizendo eu quero que você creia no evangelho eu quero que você creia na bíblia e se o espírito santo convencer você sabe o que você faz você faz assim ó ó mundo velho eu estou olhando para um novo céu e uma nova terra chega de angústia chega de problema chega de baixeza não é não é brincadeira gente não é brincadeira sabe não é brincadeira você sofrer penar dificuldade até até para arranjar o que comer nesta vida isso é lá vida rapaz em você às vezes quantos pais de família lutam aqui não conseguem uma casa para morar de aluguel ali daqui um pouco está lá chega o dono na porta bate lá ei vou precisar do imóvel você não sabe o que é uma coisa dessa é uma coisa triste se tem uma coisa que eu tenho pavor na minha vida é de mudança mas tem pavor agonia e é esta a realidade Deus me deu um lar eterno não vamos precisar de mudar louvado seja Deus tem alguém aqui que crê na palavra de Deus olha mundo velho podre pobre fraco você quer acreditar que isto aqui é uma proposta do diabo para roubar a sua oportunidade de vida eterna ele pintou esta civilização este mundo de luzes e cores para poder fazer você entrar num devaneio e pensar que tem alguma coisa aqui que justifique não tem nada 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 olha eu vou dizer para você mais uma vez do fundo da minha alma um homem sem Deus e não é nada sabe o que é nada ele é um bobo pobre um coitado ele está iludido completamente iludido com bobagem que sentido tem não presta atenção por favor me dê só um minuto aqui que sentido tem você nascer chorando passar a viver ô Luciano engraçado a sua vida que hora que você levanta para poder pegar o caminhão da galinha bonito não é é uma beleza na hora de você estar dormindo tem que levantar três horas da manhã para receber um caminhão de galinha passar o dia todo matando aguentando aguentando empregado e cliente e não sei o que gente que não paga e outro que não sei mais o que daqui um pouquinho o Luciano ficou velho e daqui um pouquinho os olhos não enxergam direito as pernas ficou fracas e morreu aí que vida bonita e agora e agora o que valeu viver aqui sofrer levantar duas horas da manhã o que valeu não é porque ele vende galinha não então pega o banqueiro pega o rico pega o milionário e me diga para o final da vida dele o que vai ser não irmãos não não quero que vocês sejam como as pessoas que não tem esperança há uma vida eterna há um Deus que pensou o melhor em você que pensou o melhor para você louvado seja o nome do senhor pensou o melhor para você e olhou para você e você acha o que você acha eu já busquei um milhão de vezes na mente do eterno por que é que o senhor se importa com gente tão ruim e tem mais uma coisa que eu vou dizer para você aqui pode escrever o que estou dizendo Deus não gosta de gente boa só gosta de gente ruim é verdade é verdade é verdade é bonzinho sabe bonitinho mas não gosta mesmo quando você vê uma pessoa assim que daqui um pouquinho ele vai vivendo daqui um pouquinho ele baixa a cabeça eu estava errado eu estava errado esse eu gosto esse aqui é bom vem cá eu que acho que não eu sei eu sou você já é então pode ficar aí mas quando você não é pega um pobre de um ladrão e diz assim senhor quando o senhor entrar lá no seu reino lembra de mim hoje mesmo você vai estar comigo lá aí vem uma prostituta todo mundo quer matar ele diz não, espera um pouquinho então joga a pedra quem não tiver olha aqui um pouquinho para ir embora ninguém te condenou não, nem eu te condeno também vai, não pegue mais este é o Deus este é o Deus que eu estou pregando este é o Deus que perdoa este é o Deus que quer o seu bem este é o Deus que quer te dar vida eterna este é o Deus que preparou para você lugar junto a ele este é o Deus que quer que você viva feliz para sempre e tem mais uma coisa viu quando você vê crentinho dentro da igreja também dentro da igreja crente começar a apontar o dedo para os outros pensar que é melhor que os outros estar falando dos outros pode saber que Deus não gosta dele também não mesmo tanto dentro da igreja porque ele vai reconhecer sempre que ele foi perdido e que Deus foi paciente não é quem foi não que Deus continua sendo paciente conosco louvado seja o nome do senhor é assim mesmo é assim mesmo então quando eu volto aqui para o livro de ato assim ó você não deve nunca fazer nada para imitar apanhar espírito sabe senta com uma pessoa conversa daqui um pouquinho sabe o que é apanhar espírito eu vou explicar para você o que é apanhar espírito é assim ó caminhada está lá é eu vou assistir a novela aqui aí senta lá na casa dele aí liga a televisão aí aparece lá uma artista com a nuca rapada quer ver o que é apanhar espírito ele não percebe aquele demônio que inspirou aquela artista rapar a nuca ela salta lá da tela da televisão dentro do coração dele ele não percebeu quando ele levanta dali ele levanta sabe que eu vou cortar meu cabelo igual aquela fulana que estava lá gente eu vi uma mulher eu vi uma mulher ontem no aeroporto que tinha tanta tatuagem eu estava perguntando aonde é que ela queria botar mais aqui 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 você sabe porquê? porque ela viu alguém fazer aquilo sabe porquê? porque viu o jogador fazer aquilo daqui um pouquinho você vê um camarada vem corta o cabelo lá um Neymar lá um mestre tem que um pouquinho não vai passar tinta amarela no cabelo aí eu vinha com a minha mulher dirigindo daqui um pouco vem uma senhora cabelinho vermelho 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 da cor da camisa do irmão Lourenço ali assim mas vermelhinho mesmo o cabelo eu falei aquilo ali olha Deus nunca fez ninguém você já viu gente nascer com o cabelo vermelho daquele jeito não tem não tem mas sabe o que é apanhou de alguém mas gente quando você vai para a Bíblia eu gosto do irmão Bruno o irmão Bruno diz assim eu quando era pequeno eu sei que todo mundo já fez isso aqui porque você sabe o que você fez porque você viu alguém fazer pegava um cabo de vassoura quem é que já pegou um cabo de vassoura montou nele e saiu dizendo bora sabe o que é que você fez porque você viu alguém fazer tem certeza que você não foi o primeiro correu montado do cavalo e assim eu já fiz também amarrei corda em cima numa árvore assim na beira de rir pegava a saia lá corria pegava a corda por que? porque ele viu o filme do Tarzan pegou o espírito do Tarzan assiste um filme o camarada está comendo pipoca lá no cinema daqui um pouco você compra um saco de pipoca também aí o outro bota um cigarro no canto da boca o camarada compra uma carteira de cigarro do mesmo jeito apanhou aquilo lá apanhou aquele espírito e vive daquilo o mundo é assim estão vivendo do espírito do outro agora quer ver uma coisa? receba o espírito santo seu desejo será santo será de fazer as mesmas coisas que Deus faz de amar de perdoar de ser limpo de ser puro louvado seja Deus alguém quer aí o espírito santo na sua vida? diga aí eu quero o espírito santo senhor eu quero eu quero o teu espírito na minha vida você nunca mais vai querer fazer coisa errada você não vai odiar você não vai aborrecer sabe você vai ver o mundo pode ter certeza pode ter certeza você vai ver o mundo como uma lata de lixo fedorenta esta sociedade é um lixo fedorenta é assim meus irmãos então prestem atenção aqui na bíblia eles aqueles que estavam fazendo por imitação daqui um pouquinho não havia satisfação no que faziam e este é o quadro de muita gente dentro da igreja que quando faz apenas pelo oba, oba, fulano foi para a igreja parece que é bom ser crente é você também minha mãe era mas deixa Deus meu irmão minha irmã escute-me esta é a verdade olha eu sou tão livre para sair daqui arranjar uma mulher se eu quiser tomar um monte de cerveja ali ninguém me impede mas vou dizer de coração para você aqui hoje à noite estas são coisas que não fazem parte da minha vida ó eu nunca fiz festa de aniversário mas estou com vontade de fazer quando eu vou entrar agora agora eu vou ser velho agora estou com vontade de fazer vai ser né pois é mas não é vontade de fazer mas você sabe eu falei não vou fazer uma festa de 60 anos aí ó chamei minha sogra meu sogro chamei até minha sogra mas é brincadeira gente mas é verdade assim ó você quer saber de uma coisa esse mundo não me faz falta não me faz falta não tenho nada no coração de apego a esta sociedade fico perguntando que seria viver aqui se não fosse para ajudar a chegar alguém do outro lado ah não tem sentido há um céu para ganhar gente gente é um prêmio da vida eterna hein há um Deus que quer te dar vida há um Deus que te ama há um Deus que quer cuidar de você há um Deus que quer o melhor para você acha que Deus tem prazer de ver um filho rebelde com seus pais mas o prazer de Deus é saber que um dia você se assenta na eternidade com o Senhor o que é? plenitude da felicidade ninguém sabe nem o que é isso aqui se eu perguntar para você você não sabe o que é ser feliz pode botar para você ver não ser feliz é comprar um carro você compra um carro reto dentro dele daqui a pouco mas não é isso não daqui a pouco o coração está vazio do mesmo jeito construi uma casa essa casa daqui a pouco você vai ver que não é casa compra um vestido novo ah um sapato novo todo dia por que que estes rei caça esses artistas estão tudo atrás de drogas não tem dinheiro não tem sexo à vontade não trocam de mulheres não fazem tudo por que que estão correndo atrás da droga é por causa do buraco vazio desse tamanho porque não sabe o que é felicidade felicidade é Cristo deixa ela entrar na sua alma para você ver há um prazer tão grande há um entusiasmo tão grande a presença de Deus é melhor do que sexo a presença de Deus é melhor do que dinheiro a presença de Deus é melhor do que casa do que carro do que amigos falsos aleluia agora deixa eu terminar aqui alguns estavam reclamando reclamando é engraçado eu conheço esse espírito eu conheço esse espírito quem é que você está reclamando? eu conheço esse espírito eu já fui pastor de certos lugares quer dizer assim a igreja não está satisfeita como é que é irmão? não, porque a igreja está com um problema qual é o problema? não é a igreja não é aquele camarada a igreja ele está falando em nome da igreja é ele aqui eram os gregos falando em nome das viúvas não, talvez as viúvas não estavam nem reclamando mas eles estavam cobrando porque eles não estavam satisfeitos de ver as viúvas estarem necessitadas você sabe qual era a razão a verdade do assunto é o seguinte é que eles tinham vendido botado o dinheiro lá e agora estavam cobrando a administração do dinheiro o que estão fazendo do meu dinheiro é até um livro que escreveram quem mexeu no meu queijo que eu botei aqui tiraram meu queijo daqui olha escute só irmão não, não, não quando você vê esses espíritos murmuradores reclamadores você pode ter certeza eles não fazem as coisas sabe porque foram convencidos eles fazem as coisas porque viram alguém fazer e agora o negócio vai ficar para reclamar amém? amém? então este aqui é o capítulo 5 quando você vira para o capítulo 6 então a igreja precisava de ter agora os próprios apóstolos eu vou falar para vocês os próprios apóstolos parece que é a mesma história que o irmão Bruna contou da águia ele estava dentro do mato e aquela águia desceu e ele disse que estava com a espingarda olhou para a águia e disse você sabe que eu posso pegar esta espingarda e te atirar a águia parece que eu olhava para ele e dizia assim mas eu tenho duas asas antes de você pegar eu vou embora e aquela águia estava lá porque uma tempestade tinha forçado ela a descer ali mas daqui um pouquinho o irmão Bruna disse que ficou olhando a águia estava inquieta mas por que que aquela águia estava inquieta por causa de um esquilo esquilo é um bichinho que parece um preá tem um rabinho e aquele esquilozinho corria e saltava em cima de um toco saia do oco de um toco podre e subia em cima do toco assim e fazia desse tamanzinho uma águia com quatro metros de envergadura na asa de uma ponta na outra e parecia que aquele esquilo desse tamanho dizia para a águia eu vou pegar você e vou te rasgar e ele fazia e a águia olhava para ele olhava para lá e ele subia no toco e entrava dentro do toco de novo daqui um pouquinho subia a águia foi perdendo a paciência com aquilo e o irmão Bruna disse ela não estava com medo de mim nem da minha arma mas ela estava insatisfeita com aquele esquilo com aquele esquilozinho sabe e fica o tempo todo te provocando quer saber de uma coisa a águia disse eu sou muito maior eu tenho duas asas que Deus me deu ela simplesmente olhou assim e fez assim o irmão Bruna disse que ela não fez mais do que isso ela fez simplesmente deu um salto e bateu asas duas vezes e aprumou suas asas e o vento da tempestade a empurrou numa velocidade tão grande e ela desapareceu no azul do céu e o esquilo ficou lá embaixo quer saber de uma coisa meu irmão eu nasci olha para crer aqui eu tenho duas asas também aqui olha eu não quero saber de que 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 não olha eu quero é bater minhas asas e eu quero é a presença sobrenatural de Deus eu não quero saber como é que é você não vai fazer uma festinha para os jovens não pastor se eu não liberar certas músicas aqui a igreja vai ficar vazia o tempo todo e as roupas que o senhor é implicado o senhor é implicado demais quer saber de uma coisa eu gosto muito é do céu eu tenho duas asas aqui que me leva para cima o tempo todo você quer ir para cima eu quero ficar aqui depende o que você quer é o seu gosto eu não posso censurar ninguém eu já vi muito isso o porco chegar perto de porteira e ficar batendo a cabeça da porteira querendo abrir se ele levantasse o focinho um pouquinho ele pegava na tramela da porteira e abria mas ele só sabe olhar para baixo eu já vi isso muito não abre sabe mas olha é um pouquinho porque não sabe olhar para cima deixe de olhar para o chão deixe de olhar para a moda deixe de olhar para a sociedade deixe de olhar para os vizinhos deixe de olhar para o que estão falando de você deixe de escutar este qui qui aí ó levante a sua cabeça você veio de Deus e você vai voltar para Deus eu não posso censurar um porco por gostar de lama eu não posso censurar eu não posso censurar um porco por gostar de lama porque ele gosta de lama porque ele é porco você pode censurar uma águia porque ela voa lá no azul do céu você é exibido quer ser melhor do que os outros está em cima você tem que ser igual a eu vem para a lama eu não posso censurar não é o irmão brand disse não condene um pecador por gostar de cigarro a melhor coisa que ele acha é botar um cigarro na boca e fazer é a melhor coisa que ele achou na vida hein um copo de cerveja daqui um pouquinho está fedendo suor fede daqui um pouquinho está vomitando hein é a melhor coisa que ele achou na vida eu não vou censurar aquilo é a melhor coisa que ele achou na vida mas escuta aqui você achou coisa melhor na vida como é que eles querem censurar quando a gente levanta as mãos quando levanto minhas mãos começo a sentir o que me faz levanto minhas mãos começo a sentir um gozo levanto minhas mãos eu não tenho culpa se eles não sentem mas você sente vamos ficar em pé vamos levantar nossas mãos aleluia você não tem que fazer porque eu estou mandando não mas se você sentir e achar que é bom aleluia louvado seja Deus se você achar que é bom levantar suas mãos e fechar seus olhos e deixar sua alma voar aqui hoje à noite para o trono do Senhor levanto minhas mãos quando levanto minhas mãos ainda que não tenha forças aleluia levanto minhas mãos ainda que tenha mil problemas ainda que tenha mil problemas quando levanto minhas mãos começo a sentir o alção que me faz cantar quando levanto minhas mãos começo a sentir um gozo um gozo quando levanto minhas mãos minhas cargas se vão novas forças tu me dás tudo isso é possível tudo isso é possível quando levanto minhas mãos baixa suas mãos eu quero só quem é que tem esta experiência mas muitas vezes eu sou sobressaltado por esquilos por problemas e a mente está cheia e o diabo bombardeia e você parece que não tem forças nem para levantar a mão nem para abrir a boca e carga que peso que atmosfera pesada que batalha na mente enquanto enquanto aquilo parece que vai te amassar e te destruir num instante algo vem lá sutil lá de dentro da alma parece uma pequena nascente de um corre parece que uma minazinha uma gota d'água assim rompeu em cima da terra e começa a vir lá de baixo da alma e uma forçazinha e vai aumentando daqui um pouquinho chega perto da sua garganta e quando está na sua garganta você diz glória a Deus aquela gotinha de água se transforma num riacho daqui um pouquinho num rio daqui um pouquinho num oceano daqui um pouquinho as portas se abrem daqui um pouquinho você é maior do que os problemas aleluia 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 daqui um pouco aquilo que era impossível aquilo que parecia não ter saída aquilo que parecia que ia te derrotar daqui um pouquinho você está em cima dele com o pé no pescoço do diabo dizendo o meu Deus é maior aleluia 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 oh eu só quero eu só queria agora que levantassem as mãos quem quisesse quem quisesse levantar a sua mão pra dizer da sua com a sua com a sua voz com a sua boca oh vale a pena te servir senhor vale a pena te servir senhor quer ver quer ver me diga aí uma coisa que compensa viver nesta terra me diga aí uma coisa que compensa nesta sociedade me diga aí uma coisa me diga aí de verdade diga aí isto me faz feliz nada isto te trouxe e traz muito problemas dinheiro é problema pra quem tem e pra quem não tem pra quem não tem vai correr atrás dela e pra quem tem vai brigar pra mantê-lo veja aí me diga aí uma coisa que presta por isso eu vou dizer pra você aqui com consciência mas eu conheço uma coisa que vale a pena é Cristo Jesus aleluia 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 ele é aquele que enxuga as tuas lágrimas quando você está chorando ele é aquele que põe força em você no momento que você achava que tudo ia se perder amém e ele é aquele que estará ao seu lado quando a jornada desta vida estiver terminando para pegar na tua mão e te atravessar para o outro lado não posso deixar de te dizer aleluia aleluia ele cura as suas doenças ele está com você na batalha do dia a dia ele está sempre com a mão estendida quando você tropeça e cai ele é perdão ele é gozo ele é paz ele é vida ele é esperança aleluia aleluia pai eu tenho muitos pedidos aqui de vários estados desta nação eles colocaram seus nomes tenho aqui também pessoas pedindo e outras agradecendo agradecendo pelo que o senhor fez e outros com tanto gozo e com tanta certeza que já te agradece pelo que o senhor fará e eu estou aqui senhor eu não sei nem o do minuto seguinte da minha vida mas eu coloco a minha e a vida de cada uma destas pessoas aqui nesta noite nas tuas mãos sobre o teu controle senhor nós concordamos alguém que está aqui gostaria de levantar sua mão e dizer e eu coloco a minha senhor a minha vida nas tuas mãos dirige os meus passos cuida de mim senhor 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 dirige a minha vida guarda-me e proteja oh que coisa boa você pode falar isso pela sua alma com a sua boca oh mas é maravilhoso falar com Deus se você crê diga aí eu creio em ti senhor eu confio no senhor aleluia aleluia glorificado seja o teu nome sabe pai todos aqueles traçados aqueles projetos nojentos maldosos que o diabo articulou contra nós desfaça isso pelo poder do nome de Jesus faça faça este muro de fogo aí esta barreira invisível de anjos ao nosso redor guarda as nossas vidas senhor e ajuda a sermos tuas testemunhas nós vivemos para ti porque te amamos abençoe a cada um que está aqui aos meus visitantes também senhor que eles alcancem esta luz para a alma deles em nome de Jesus guarda-nos agora e sempre amém amém e por favor senhor não se esqueça dos doentes da tua casa faça uma varredura do mal nas nossas casas e nas nossas vidas no nome santo de Jesus amém aleluia só te lembrando que domingo de manhã nós teremos nosso culto aqui às nove horas e domingo à noite culto de santa ceia do senhor sabe que me deu vontade de dizer para você como é que é irmão qual é a nota do ó como é bom ser crente sol nós nos despedimos eu queria que você olhasse para o seu irmão para a pessoa que está ao seu lado e dissesse ó como é bom ser crente e ter Jesus senhor no coração da gente no coração da gente há tanta paz há tanta paz tanto amor a paz vocês que estão na internet de toda a nação e nos outros países Deus vos abençoe por isso eu canto assim mas só o crente sabe que esta paz não tem fim o irmão Similio está lembrando sábado escuta em passira João Alfredo sairá as vãs de uma e meia da tarde aqui da igreja e os irmãos que vão por favor dê o nome ali na literatura Deus abençoe a todos Aleluia a paz a paz que eu tenho vem lá do céu por isso eu canto assim mas só o crente sabe sabe que esta paz não tem fim eu sim sim maior teu instrumento eu quero ser viver no teu louvor quero viver me deixe aos teus pés ficar vou sem reservas me entregar te adorar é meu prazer a minha voz quero som até a próxima